A TVE perdeu hoje um grande amigo. O jornalista Danilo Ucha morreu nesta quarta-feira em Porto Alegre aos 72 anos. Conforme familiares, Ucha faleceu enquanto dormia. O velório acontece no cemitério São Miguel e Almas, onde ele será sepultado amanhã às 11 horas. Natural de Santana do Livramento, Danilo Ucha, iniciou a carreira no jornal A Plateia em 1962. Em Porto Alegre, trabalhou em alguns dos principais grupos de comunicação, como Diários Associados e Caldas Júnior. Ucha ajudou a criar o Co-Jornal. Teve passagem também pelo Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, Veja, Isto É e Zero Hora. Por 11 anos, foi produtor e apresentador de programas na TVE. Um programa que recupera para os telespectadores as imagens que estão guardadas nos arquivos da nossa televisão. Durante a maior parte desse tempo, eu tive a possibilidade de estar junto com ele. E ele apresentava programas, ele fazia comentários, ele conseguia, assim, ter, digamos, uma visão de várias áreas. Força de política, força de economia, depois também de gastronomia, enfim. Recentemente, ele participou do programa Frente a Frente na TVE. Eu sei que a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição está preparando um documento para fazer parte desse programa. Ucha dirigia o mensário Jornal da Noite, que vai completar três décadas em agosto. Há 14 anos, ele trabalhava no Jornal do Comércio e assinava a coluna Painel Econômico. E que havia transformado a página dele, que se chamaria de coluna, mas realmente era uma página, e não apenas opinativa, mas também noticiosa. Ele chegou a dar, nos últimos meses, inclusive matérias exclusivas, que repercutiram muito. Nós publicamos, recebemos muitas manifestações de leitores, pautando e pedindo explicações do que o Danilo Ucha havia colocado na sua página, na sua coluna. Perda muito grande para o jornal, para seus amigos, muitos amigos. É uma perda geral para todo mundo, porque é uma pessoa que sempre foi muito ativa, sempre teve uma função aglutinativa, inclusive, porque ele reunia as pessoas ao redor de si. Colegas de redação lembram de histórias que Ucha contava da sua vasta experiência na reportagem. O que me marcou bastante foi o relato dele da Guerra das Malvinas. Ele era repórter, na época, se não me engano, da Zero Hora, e ele foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a chegar nas Malvinas. Era um clima completamente diferente, e até as quatro horas da tarde, eles tinham que se dirigir a uma telefonista, ditar a matéria para essa pessoa, para ela passar para a redação do jornal aqui em Porto Alegre. O jornalista deixa a esposa, cinco enteados, onze netos e oito bisnetos.